Salve, salve moçada! Rodrigo Oliveira aqui. E esse vídeo, ele é um corte de um bate-papo de duas horas que eu tenho aqui nesse canal ao vivo toda segunda-feira. Toda segunda, por volta das 17h às 20h da noite ali, a gente faz um bate-papo convidando pessoas do mercado, do marketing digital, agências, gestores de tráfego, coprodutores, lançadores, experts, pessoas que estão no campo de batalha do marketing pra trocar uma ideia comigo, falar sobre erros, sobre os acertos e um monte de outras coisas. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal pra não perder a próxima live, tá bom? E aqui a gente pegou só o filezinho do conteúdo, a melhor parte, pra você poder extrair o melhor conteúdo possível dele. Então, mete o dedo no like aqui e se prepara pra aprender agora. Vem comigo! Dança das agências. É tipo, olha, acho que em todos os mercados a dança das agências é bem comum. Aqui em Goiânia eu acho que ela é mais latente ainda, eu não sei se é só porque eu vivo aqui dentro e tal. É porque você vive aqui. É, mas é porque o cenário que eu vejo é o seguinte, somos quatro agências, quatro diferentes concorrentes. Estamos concorrendo a um cliente que é, sei lá, nós estamos tomando a Brahma aqui, é a Brahma. Nós estamos concorrendo a Brahma, puta cliente. Descurear sua cerveja aí. Aí, ó, estamos concorrendo a Brahma. E aí, velho, eu dou uma proposta de 40 e você dá uma proposta de 41, você dá uma proposta de 38 e você dá uma proposta de 30. Saca? Mano, eu, eu, nenhuma, mas vamos supor que nenhuma dos contratos está super faturado. Realmente, de acordo com o que a Brahma espera da agência, está meio que ali na... A Brahma já descarta o mais caro e o mais barato. Aí, não, mas eu estou falando assim, no exemplo é o seguinte, aí a Brahma vai e fecha com você porque é o mais barato. Aqui em Goiânia é muito isso. Tem muito essa parada, eu sei que tem empresas que tem essa parada de descartar o mais caro e o mais barato, mas tipo, fecha com você, só que esses 30 mil você não consegue montar uma estrutura para atender a Brahma do jeito que ela quer. Você não consegue fazer com que a coisa aconteça, com que ela funcione, com que ela opere. E aí? Aí vai ficar com você seis meses, lá pelo terceiro mês vai estar um interno atender a Brahma porque você não consegue e tipo, velho, e aí ela vai para outra agência, vai para outra negociação e vai fechar com mais barato de novo. Cara, e aí quando todos estiverem queimados, tá ligado? E aí ela vai para fora do estado. Você falou o cliente queimou. Não, não, todas as agências estão queimadas. Todas elas são ruins na visão do cliente, porque nenhuma delas conseguiu atender, sendo que ele sempre fechou com a mais barata, que é um puta padrão no mercado. É um puta padrão no mercado. E aí, de qual que é a dessa? Você agora é uma agência queimada por causa disso? Cara, aí nesse caso, vamos lá, a gente tem que lembrar de outra coisa. Toda hora está vindo gente nova no mercado. Toda hora. Toda hora. Toda hora vai ir. Ainda mais no nosso mercado. Onde tem um curso de 200 reais que ensina você a entrar no mercado. Clica no link. Que está aqui no link aqui embaixo, inclusive. Toda hora vai ter uma empresa nova chegando, uma empresa grande, alguém chamando a atenção. E também a agência acaba fechando muito, meio que foi com a cara. Acho que esse é o melhor jeito. Você não vai com a cara de um, você vai mais com a cara do outro. Enfim, também rola muito isso na nossa área. Então, cara, assim, eu não sei se o problema vai ser todo mundo aqui interno ou foi se o erro foi de todas as agências não ter conseguido explicar para o cara a conta. E foi o que a gente estava falando aqui mais cedo, que é, cara, vou fazer conta aqui para você. Não, não vai, não vai valer a pena. É melhor não fechar com você. E esse cara precisa começar também a ouvir esses não dos mercados. Exato. Mas eu acho assim, talvez você já está com um olhar antigo. Antigamente tinha muito isso daí. E eu comecei a ouvir novamente, de novo, galera, agência e tudo mais. Então, todo mundo começando a ter mais conhecimento. Porque o ponto era, aquilo que a gente estava lá no início da conversa, os donos de agência são ex-designers, ex-mídia, ex-programadores. E agora a galera também já está com mais habilidades, estão vendo outras pessoas trabalhando, estão começando a entender mais de número. O dono de agência não entendia de número. Agora o cara já está fazendo... Ele era criativão. Ele era o criativo. Agora esse cara já usa o Power BI para fazer relatório para ele analisar o crescimento dele e fala sobre churn. Quem que falava disso aí há um tempo atrás em agência sobre cancelamento? Não existisse, não. Era só, não, eu quero colocar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro para dentro da agência. Hoje em dia a gente olha qualidade de cliente, se vale a pena, se não vale a pena ali dentro esse cliente. Mas eu acho que o mercado está bem mais maduro. Então eu acho que hoje em dia isso daí já não é mais um problema. Acho que se ele chegar em duas agências, a terceira no máximo ali dentro, sei lá, tem que ver essa estatística. Mas alguma delas vai virar para ele, vai fazer conta e vai mostrar para ele. Cara, se você fizer isso comigo, você vai me quebrar. Você quer me quebrar? Porque, olha, eu posso te atender, daqui a três meses eu quebro. Aí eu não consigo mais te atender, aí nem eu nem você resolve o problema. Não resolveu nem para mim nem para você. Então, tipo... Para que adianta? Para que vamos fechar esse aqui? É uma relação tóxica demais. Eu vou te atender. Eu vou te atender. Transcrição e Legendas Pedro Negri